Música Hoje a gente recebe a Cássia, que ela é a farmacêutica responsável daqui da farmácia Essência da Vida, que é uma empresa conveniada também da UAB de Santos. E essa empresa já tem muitos anos no mercado, né Cássia? Conta um pouco sobre a história pra gente. Temos, nós somos um dos primeiros associados com a UAB, com o Vênicos Advogados. Estamos no mercado há 20 anos já, começamos só com a área de homeopatia, agora temos manipulação, florais, produtos naturais, tudo isso. E fala um pouco sobre a diversidade dos produtos que vocês têm. Então, a gente tem desde cápsulas fitoterápicas, que são feitas de aplastas de plantas, até produtos mais elaborados, como biocosméticos, produtos prontos, já que a gente revende. Ô Cássia, é importante a gente falar também sobre a garantia, né, do controle de qualidade do produto. Sim, os nossos produtos, nós temos um laboratório específico de controle de qualidade, dentro da farmácia, com todos os produtos, e terceirizado num laboratório aqui de Santos. Além disso, nós contamos com o estacionamento no local, pras pessoas terem maior comodidade aqui na Anacosta, e também entregas a domicílio, tudo isso. Ah, é importante, né, que o cliente com esse movimento que tem aqui na Anacosta, né, ter essa comodidade adianta bastante. Vocês também fazem entregas, não é isso? Fazemos entregas a domicílio, os orçamentos via, hoje em dia, pela modernidade, até pelo WhatsApp a gente faz. Fazemos por fax, e-mail, do jeito que a pessoa precisar. E se houver necessidade, o motoboy vai retirar a receita em casa. É importante a gente frisar também a garantia, né, que o cliente tem com profissionais altamente qualificados, farmacêuticos, né, Issa? Sim, contamos com duas farmacêuticas em período integral na farmácia. Os funcionários são especializados, são todos técnicos em laboratório, em química. Temos funcionários há mais de 15 anos aqui na farmácia, o mesmo funcionário. Então, o cliente tem toda a comodidade que for necessária. Bacana, então. Faça então um convite para os advogados conhecerem aqui a farmácia. Sim, nós já atendemos vários profissionais lá da OAB, de advocacia, e estamos abertas a convites para vocês virem conhecer a farmácia, virem conhecer os produtos, revendas e os nossos descontos, que também são especiais. Legenda Adriana Zanotto